E hoje a gente tá aqui com um jogo de missão policial, Cold 3, e ele promete... Officer, welcome to the force. Eu nunca mais quero conversar contigo na minha vida. Tu me deixou surdo, seu filho da p... Tá, já tô amando o filtro pegando em tudo aqui, só que no meu cabelo pixelado. Não tem o modo carreira ainda, os caras não criaram o modo carreira ainda, vão ter que ir no modo police station. É um jogo sobre ser policial, tá? Ele tem missões baseadas no dia a dia de um policial, e ele promete ser ultra realista, porque ele foi desenvolvido com a ajuda de policiais. Esse é o nível que a gente vai tá vendo aqui hoje. Então a gente vai tá trabalhando com o realismo do realismo. Ó! Já sabemos que vai ser realista. Ó, não temos bala nas armas, por quê? Temos que... Esquece. Nossa, então é assim que é ser um policial? Opa, é aqui que tão, meus compadres. Bem-vindo ao seu trabalho. Aqui, pô... Mano, tem sistema de escolha? Como estão as coisas se ajustando ao novo departamento? Eu estava... Eu odeio aqui. Que pena. Por que você não gosta? Parece ser de baixo orçamento, pra ser honesto. Prefiro departamento strip away. Não tenho tempo pra algo assim. Hum, não posso dizer que você está errado. Ah! Mano. O cara aqui me indicou que eu jogasse outro jogo, mano. Ele me indicou que eu jogasse Ready or Not ou Swatch, mano. Bora, cadê minha missão? Problema doméstico. Na rua Bayside Avenue 822. Vamos lá. A vida de um policial é foda. E eu vou te mostrar agora armas. Hora de escolher as armas. Vamos de shotgun. A gente quer potência. Tá? Uma mulher de 42 anos brigou com o marido. Os dois estão bêbados. Ah, moleque. Onde é que é? Aqui? É aqui ou ali. Se escondendo no porão. Vamos conversar com esse homem. Beleza, vamos lá. É nessa casa aqui? Não, é nessa casa aqui. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia, mano. Bora, bora. Não é essa daqui também. Papo reto. Qual é a casa? Onde é que está acontecendo isso daí? Tá, deve ser lá. Deve ser lá. Tem luz, tem tudo. Manda, manda. Vai, vai. Aqui está rolando gritaria. Bora, bora, bora. E essa metralhadora aí? Tu acha que é necessário essa porra aí? Vou ir assim então, hein? Foi logo... Central, o homem da casa estava louco. O que vocês querem? O suspeito está falando comigo através da parede? Que porra é essa? Olá, é a polícia. Abra a porta, senhor. Mas o que caralhos? É a polícia, porra. Não se preocupe, estamos bem. Abra essa porra aí. Silêncio. É, caralho. Tô chegando, hein? Eu vou entrar por aqui nessa porra, hein? Polícia. Hands up. Hands up. Do it now. Eu não consigo, mas se eu pudesse, eu entraria, hein, caralho? Meu parceiro e eu estamos vindo com força. Ai, fazer o que se a gente é bom, né, cara? Onde está a senhora de 42 anos chorando? Linda, pode ficar tranquila. Nossa. Ô, minha amiga, pelo amor de Deus. Isso daqui é uma operação policial de respeito. A senhora, por favor... Filha da puta. Ô, senhora. Onde é que a senhora pensa que você está indo? Que porra é essa? O que é isso no olho da senhora? O olho da senhora está esquisito, hein? Para com essa porra... Ah, está cansada? Está cansado? Se eu pudesse, eu te dava só uma muqueta na cara que eu ia ver só o negócio. Aqui, ó. Já era. Toma. Detida, porra. Ah, é isso, minha filha. Está todo mundo preso. Aliás, todo mundo morto. Só para teste. Só para teste. Não quero que a senhora se assuste nem nada. Tá. Beleza. Taser é bom. Taser é bom. Bom, é isso aí. Falhou! Como falhou? O que eu fiz? Foi logo... Se eu pudesse, eu te dava só uma muqueta na cara. Mano, só porque o meu parceiro morreu no início da missão, a culpa é minha. A culpa é minha porque ele é um fraco, um bosta. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Incidente suspeito na loja de antiguidades. Com certeza, tem uns bandidos tentando roubar armas de alta qualidade. Olha, vamos agora de AK. Contrabando ilegal rolando no porão do lugar. Ué, no porão? Ih, caralho. De novo? Parceiro, negócio... Não, não fala daquela vez que eu te matei, não. Deixa eu sair para lá. Eu e tu agora. Brother Hood forte. Vamos lá, vamos descer a bala nos malucos. Vai ser bagulho bonito, vai ser coisa de filme. Bora, Nermar. Nermar. Chegar na calma. A gente não pode assustar, não assusta a moça. Chega ali no balcão. Mandou papo. Para, 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 para aí que agora é o momento, Alura. Você nunca achou que você ia ver isso aqui no Gema Games, né? Sonha em trabalhar com tecnologia, mas não sabe muitas coisas? Quer aprender sobre modelagem 3D, programação e muito mais? Você pode agora com os cursos da Alura. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Então você pode confiar que lá vai ter bastante conteúdo e sobre diversas áreas que englobam o universo da tecnologia. Quer programar um site? Você vai aprender tudinho na Alura. Quer aprender sobre desenvolvimento de aplicativos? Também tem na Alura. Quer ir um passo atrás e aprender uma programação desde o início? Também tem na Alura. Você se matricula na Alura e enquanto você tiver essa matrícula, você pode ver qualquer aula que você quiser sobre qualquer conteúdo que tiver no site. E não importa o seu nível, a Alura vai ter algum curso para você, porque eles têm desde iniciante até avançado. E clicando aí no link na descrição que diz Gema Please, que acredite se quiser o meu nome, você ganha 10% de desconto na sua matrícula. Então vamos lá seguir uma carreira em tecnologia usando os cursos da Alura. Olá, seu policial. Estaria interessado em algumas belas antiguidades hoje? Para com essa porra. Cadê o segundo negócio? O que você quer dizer? Aqui é um templo de antiguidades de alta qualidade? Foda-se. Eu vou lá para baixo com ou sem sua ajuda. Nope, nope, nope. Amigão, eu devia meter uma bala no meio dessa tua cara. Já era, já era, parceiro. E olha que eu volto nessa porra aqui, hein. Tanca essa porra aqui, hein. Seguinte, Neymar. O negócio fedeu mesmo. Essa música aí era tudo falsidade dos caras. Nem sei onde é que tá vindo, deve ser esse rádio podre aqui. Era do rádio, tá tudo bem melhor agora, na verdade. Já tô me sentindo um pouco melhor. Vamos descer aqui nessa porra e vamos fazer um esculacho lá embaixo. Caralho, eu tô me sentindo imerso, gente. Toma. Tá preso, meu amigo. Quem mandou... Eita, caralho, tá preso dentro do sofá. Foda-se. Tu também... Ô, meu velho, ô, meu velhinho. Levantar essas mãos aí? Vamos levantar essas mãos aí? Vamos levantar essas mãos aí, caralho? Ah, tu demorou tudo isso. Eu quase te abri um buraco na cara, seu arrombado. Querida, dança-se. Você vai pagar dinheiro... Mano, tu tá de sacanagem, porra? Eu vim aqui te prender. Cadê o chefe? Cadê o chefe dessa... Tu tá falando com uma parede, querido? Tu acha que tu tá me enganando, porra? Só não te prendo porque eu não consigo chegar aí, vagabunda. Desculpa. Passei dos limites. Ô, meu cunhado! O cunhado, tu vai levar só uma? Te avisei. Tô achando que essa porta tá estranha, tá abrindo sozinha aí. Tô achando que tem alguém atrás dela. Tu é o melhorzinho deles, hein, Neymar? Meu senhor! O que que tá acontecendo? Você parece ser um senhor de boa... De boa índole. Ô, meu amigo! Levanta essas mãos, caralho. Levanta essas mãos. Nossa, eu devia te meter uma bala no meio dessa tua cara que tu sai andando como se não fosse nada, porra! Posso levar essa grana aqui pra mim? Tu não vai... Tu não vai dedurar porra nenhuma, né? O que que tá acontecendo com o teu rádio? O teu rádio tá meio torto, hein? Ah, moleque! Ah, agora a gente vai fazer a festa. Cadê? Porra, ser policial é uma merda. Não posso levar esse dinheiro todo. Bora essa porra que esse negócio aqui não tá com nada. E é isso. Confirmamos. Tá tudo confirmado. Toma, passamos! Que isso? 100%? Medalha 100%? O cara é bom demais. Tem mais missão? Cadê? Amigos, tem muita missão. Bora de motel, vai. Eu sei que o motel aqui não é o mesmo motel brasileiro, né? Motel pra eles é só um motel de estrada, um motel cagado. Mas vamos fingir que é um motel. Vamos fingir porque a gente pode. A rapaziada que tá no quarto 2B. Uma mulher foi arrastada pelo cabelo pra dentro da sala. É, Neymar. O negócio tá feio. Parece que temos alguns tarados, viciados em sexo. Aqui. Você vai se unir a eles? Polícia. Chegamos. Ouvimos a seu chamado. Relaxa, Jairlson Mendes. Vamos fazer o negócio aí. É, como é que tá? Vocês tão aqui pela merda que tá rolando no 2B, né? Então, o cara no 2B já teve aqui antes. Ele é um bosta. Acredito que ele seja de uma gangue local ou alguma coisa assim. Meu filho, o negócio vai feder agora. Se fosse tu me agachava aí já. Aliás. Foda-se. Tu tá preso. Vamos levantando essa mão aí, meu cunhado. Ô, carequinha lustrosa do caralho. Beleza, cara. Beleza, então. Tu é durão, então. Tu é durão, mas não é mais durão que o meu parceiro. Tô achando que é aqui que já tô vendo a foto aqui, ó. Parado aí, caralho. Parado aí, seu merda. Quarto errado. Deixa eu roubar os xampus. Levantando essas mãos aí, caralho. Que que tu tá fazendo aqui? Um hotel de beira de estrada. Um cara bem arrumado. Eu não tô acreditando. Pegamos o cara vendo urso na televisão. Ei, meu amigo. Isso daí dá uma cadeia. Tu tá fudido. E esse teu carro tudo cagado aqui? Como é que tu me anda de terno? Tenha coragem de andar de terno e manter... Ó teu carro. Ó os tal que tá essa porra. Tá. Um B. Ô, minha querida. Toda dura assim. Vai onde? Toda dura assim. Tu não tá vendo aqui a porra da arma? Nada? Minha roupa aqui. Minha farda. Ô, querido. Tu tá fazendo check-out, porra? Levanta a mão, cara. Levanta a mão. Levanta a mão essa porra. Toma no cu, porra. Bora no 2B. Bora no 2B. Suspeito. Nem mais um passo. Eu estou te vendo, porco. Você não tem direito de estar aqui na minha porta. Temos todo o direito de estar aqui. Se você sabe que é bom, você vai sair agora. Fora com essa porra. Que a gente tá abrindo essa porra dessa porta, hein? Toma, abrimo. Abrimo. Tu é bom. Tu é bom demais. Ô, minha filha. Igual o tatuagem legal, hein? Mas tu tá presa. Eu sei que ele te machucou, te maltratou. Toma, porra, não pode sair correndo assim da polícia não, porra. Vai gerar confusões. Quase que a gente deu uma balinha na cara por causa desse merda aqui. Que isso? Caralho, Neymar. Quase que tu foi. Os caras conseguiram espancar a mulher no quarto. E deixar a cama arrumadinha. Mano. Tá meio questionável esse espelho aqui, hein? Eu acho que foi isso, né? Eu acho que a missão foi um sucesso. Foi bem simples, na verdade. Vamos numa noite residencial 1. Deve ser bem trabalhada essa. Vamos com a metralha que a gente nem teve a chance de usar. E teve uma estática. E depois, um grito. Um som de porrada de fundo. Alguém batendo em alguma coisa. Eu não cheguei a configurar ele. Depois que o outro bot se per... Irmo. Fudeu. Fudeu. Vou esperar. Não vou gritar. Não vou gritar, não. Não valeu a pena esperar. Vou puxar armas pesadas. Já era. O que que é isso aqui? Deram um tirão no nosso amigo aqui. Porra, Heston. Onde é que tá vindo esse rock, Neymar? Essa casa tem muitas portas. Tu é o mais foda. Então, aqui foi o tiro que ouvimos, eu acho. Porra, teve três tiros, pelo visto. Então, esse jogo, ele não é ruim. Ele só é bem cru mesmo, que nem foi dito aí. Ele não... Tá faltando coisas ainda pra ele se tornar fodão. A ideia é legal, mas ele é meio que nem o Ready or Not mesmo. E outros jogos do tipo. Olha, acho que foi isso, essa missão. Foi. Foi horrível a nota, porque a gente... Um dos suspeitos ainda morreu. Tem um bônus moldes aqui. Subway zombies. Alguém ligou dizendo que viram um homem mordendo outro homem no braço. Agora sim. Agora a gente tá jogando, amigo. Ih, não é, Neymar? Caralho, é o Neo do Matrix? Tô ouvindo os barulhos absurdos. O jogo tá travando pra caralho. Vamos, Neo! Ó, amigo, tu me deu uma bala. O que aconteceu? Ele me deu um tiro e me matou. O Neymar me matou. Ah, desculpa. É o Neo. O Neymar não faria isso. Nilmar! Neo! Nilmar! É verdade! Quem é tu? Tô, o Neymar? Tu é o Neo? Tu é meio... Cristiano Ronaldo? Tá preso, amigo. Tá preso. Tu tá preso também? Já era. Rodaram, rodaram. Amiga, amiga! Já era, rodou também. Todo mundo preso nessa porra. Já era. Já era. É assim que eu faço. Gente estranha num beco, já era. Não dou chance, não dou chance. Chega de rock nessa porra também. Eu gosto é de sertanejo. CR7, vire-se pra lá, por favor. Eu vou fazer um negócio aqui. Rapidão. Negócio rápido. Vambora, vambora. CR7. Não dá bola, não. Não dá bola, não. Só tive que dar uma urinada ali no canto. Ó, meu amigo. Well, shit. Senão são as pessoas favoritas no mundo. Ó, desculpe. Parece que você está ocupado trabalhando. Desculpe incomodá-lo. Tenha um bom dia, senhor. Ah! Mano. Eu achei que era ironia, velho. Caralho, o jogo tem uma opção de literal deixar o bandido arrombar o negócio, cara. Ah, não. Preciso voltar lá, gente. Desculpa. Desculpa, mas não vou deixar isso passar assim. Dá a metralhadora mais nervosa que tu tiver que eu vou chegar metendo bala em tudo. Que se foda essa porra. CR7. Vou te dizer um negócio. Se tu me incomodar uma vezinha que seja nessa porra, tu vai de ralo. Deita. Já era. Tu. Já era. Tu. Tu, minha amiga. Já era. E agora? Toma, toma, toma. Garantindo tudo, garantindo tudo. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto desse jogo. Cara. Meu Deus, quase matei o cara. O que que aconteceu? CR7, tu me deu tiro de novo, seu filha da puta. Não é possível. Não, não, não. Eu vou voltar aqui uma terceira vez, CR7. Acabou. Acabou a palhaçada. Não tem mais diversão, amizade. Eu achava que tu trabalhava pra mim, mas tu tá com eles. Claramente tu tá com eles e faz horas já. E faz horas, filha da puta. Vai pra puta que te pariu. Lixo. Olha, rapaziada, tudo tranquilo aí? Olha, um rapaz bem arrumado desse, saindo assim, despretensiosamente. Pode ter um maníaco. Um maníaco na rua. Porra. O cidadão de bem não sabe se comportar nas ruas. Amigo, infelizmente, tu não recebe mais chances. Ai, 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 ai. Mano, a fumaça tá toda bugada. Mano, tem uma colisão invisível, só que dá pra pular ela. Os caras fizeram uma colisão invisível, só que deixaram ela ser pulável. Esse jogo é interessante, cara. Ele não é de todo ruim, mas realmente ele falta um pouco pra ele se tornar foda, cara. Na real, devia ser a colisão que ativa a conversa com o cara. Não sei se é a colisão que ativa a conversa com o cara, porque normalmente esses triggers, eles não têm massa, tá ligado? Tu não consegue se colidir neles, tá ligado? São triggers que tu atravessa e eles ativam. Mas tem como os caras terem realmente deixado o negócio sólido sem querer. Mas é a vida. Tá no Orlexis ainda, se pá até o futuro, realmente, como o Lua disse aí, pode ser melhor pro jogo. Mas, por enquanto, não é muito bom. Tchau, tchau.